Queridos amigos, queridos ouvintes, telespectadores, eu quero agradecer no fundo do meu coração a audiência de vocês durante este maravilhoso ano que se passou. Para muitos não foi maravilhoso, mas passou, se foi, como dizem os bons experts, saúde para dar e vender é o mais importante que a gente pode fazer. Muito dinheiro no bolso, saúde e paz para dar e vender. Obrigado, o fundo do meu coração, eu, Eduardo Costa, em nome de toda a nossa equipe de Costa, desejo a vocês carinhosamente e felizes. Amém. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Valeu, só tenho sorte no amor, nem numa esperança perdida. Para os cansados, nem numa briga, paz e sossego na vida. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, muito dinheiro no bolso, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Valeu, só tenho sorte no amor, nem numa esperança perdida. Valeu, só tenho uma briga, paz e sossego na vida. Valeu, só tenho sorte no amor. Amém. 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 Amém.